Música Galera tudo bem com vocês? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Bom galera nesse vídeo eu irei trazer mais um vídeo sobre Clash Royale Nesse vídeo eu irei mostrar o clã mais estranho do mundo desde que eu jogo Clash of Clans galera Eu nunca vi um clã desse, bom galera logo em seguida aí já deixa o seu like que vai ajudar na divulgação Se alguém procurar lá e pesquisa e colocar o clã mais estranho do mundo já vai cair logo nesse galera Então já deixa o seu like aí para fortalecer, ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você não for surto Bom, aqui vocês vão na busca, se você quiser estar colocando esse clã aí na busca Se você quiser colocar hashtag PJPQV2P Então esse clã aqui galera está entre aspas e no Galera então vamos lá, o monumento está escrito aqui Supercell versão 0.3.1 galera A pontuação do clã é 0, a doação em semana é 0, tipo ele é um clã fechado O troféu necessário é 7777 Aqui o troféu necessário mais alto você pode colocar 4 mil então Sei lá, eu acho que essa versão aí é a versão do Clash Royale E a localização do clã galera não tem, aqui tem a tag do clã Bom galera, tem 49 membros com 0, 0 troféus galera Isso que eu estou achando estranho galera Ninguém luta lutou aqui mano Então vamos ver aqui o líder galera, o líder do clã Aqui galera, a vitória não tem nenhuma Vitória de 3 coroas, nenhuma, troféu mais alto, nenhuma A carta favorável total, nenhuma galera, não é nada, nada galera Aqui está o deck dele galera, faltando ainda 2 cartas para ele completar o deck dele Aí porque ele está no campo de treino ainda galera Então está muito estranho aí Esse clã aqui mano, todos os caras são assim galera Vamos ver aqui o primeiro do clã galera Esse primeiro do clã está bem a mesma coisa galera Nossa, está muito estranho esse clã galera Nunca vi um clã assim Então galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui, mas eu vou falar aqui rapidamente Sobre a live que vai ter no canal galera Vocês já sabem que a live vai ser iniciada 10 horas Eu estou lembrando a vocês né, a live vai ser iniciada 10 horas Galera, eu espero que vocês acompanhem a live galera Dê uma força aí Que é a primeira live aí do canal galera Mas a live não vai ser com boa qualidade assim Que é a primeira live aí do canal Eu vou ter dificuldade para fazer Então galera, eu espero que vocês me ajudem aí nessa primeira live Dê uma força aí galera Que vai ajudar muito Espero que todos os inscritos aí acompanhem essa live E deixem o seu like na live galera Beleza, então galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Se você gostou não se esqueça de deixar seu like Compartilha esse vídeo nas redes sociais E fui, valeu